Oi, bonita! Aqui é o Manecero 2x2, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, senhores, mais um vídeo E dessa vez, galera, eu tô aqui realmente com uma novidade absurda pra vocês, galera Não, peraí, eu vou até levantar, mano Mas... isso aqui é isso, senhores? É muito emocionante Isso é definitivamente um marco assim na minha vida, senhores, que é o seguinte Eu estou dentro de um jogo e vocês podem me jogar, moleque Olha que bagulho louco Eu apresento pra vocês o MyTube, que é basicamente um jogo onde você escolhe o seu youtuber favorito pra ser o seu pet Na verdade, pet não, pra ser o seu filho, moleque Sim, eu não estou brincando e o jogo é muito bom Assiste até o final pra você dar uma olhada E se você não é inscrito no canal, senhores, se inscreve A gente está quase chegando aos 5 milhões, mano Então clica no botão vermelho escrito inscreva-se que tem aí embaixo Tem vídeo todos os dias, ao meio-dia e 8 horas da noite aqui pra vocês Então, galera, véi, você... vou pro jogo Eu quero mostrar isso pra vocês, eu quero muito mostrar isso pra vocês Maleninha, acorda, Maleninha Ô, minha filha, que isso? Senhores, essa é Maleninha Sou eu, bebezinha Tudo bem que eu não uso muito mais o meu óculos, né, recentemente Mas a Maleninha está de óculos, senhores E olha que coisa mais fofa O MiTube é um jogo onde você escolhe o seu youtuber favorito realmente pra cuidar dele Sabe um bichinho virtual? Então, é isso, porém, muito mais E eu vou mostrar pra vocês o porquê que é muito mais Mas, primeiramente, Maleninha acabou de acordar, tadinha Tá precisando fazer um cocô Vai lá cagar, filha Vai lá, eu sei que você quer ir... Opa, tá pistola Tá pistola, mas a gente não pode ver ela fazendo um totôzinho Ih, ô louco O cocô fez ela subir de nível, rapá Aí sim, Maleninha nível 3 Gosta sim Mas, mano, vocês podem ver que ela acabou de fazer um cagão, né Mandou, mandou um barroso, senhores E ainda não está totalmente satisfeita Então, minha fia, tá na hora do banho Vai tomar banho, Maleninha Fez o cocô, tem que lavar a busanfa, fia Tem que lavar a busanfa Ela ensabou essa criança aqui, senhores Não dá pra deixar ela também toda ensaboada, né Ai, que coisa bonitinha Agora ela está toda limpa E aí, como qualquer Maleninha, ela tem que comer, né Come aí, Maleninha, come aí E galera, além de você cuidar do seu Mitube Fazer ele crescer Porque ele não fica pequenininho assim pra sempre não, meu irmão A gente vira criança A gente fica adulto A gente fica idoso E depois do idoso eu não conto Nem vou contar pra vocês o que é que o Mitube vira depois Você tem que jogar pra ver Além de tudo isso O jogo é um jogo de cartas É um jogo de duelos, moleque Não estou brincando E tem a minha carta Eu preciso mostrar isso pra vocês, velho Olha só Vamos jogar aqui contra o Giancarlo O Giancarlo tem um outro youtuber aí Com o Utube dele, né Que é um Utube gringo E agora a gente precisa se enfrentar, senhores Jogando cartas É muito, muito louco Vocês não estão ligados Mas, bom A gente tem aqui, ó O nível de... Podemos dizer que é o nosso nível de mana, né A gente tem que estar escolhendo cartas Que tem o nível de mana que a gente quer, né Por exemplo Eu vou colocar aqui O esquilinho No meu campo, senhores E tá vendo essa setinha aqui Ele indica aonde que o esquilo bate Cada carta Bate num lugar específico O esquilo Só bate no 1 E esse maldito unicórnio dele, cara Esse unicórnio Assim que é colocado no campo Bate Cada carta tem a sua habilidade especial E cada tubo também tem uma carta Que tem uma habilidade especial, senhores Mas, peraí, peraí Deixa eu colocar aqui também O meu unicórnio Pra você ver O porradão que tu vai tomar agora, meu irmão Porque o meu esquilo E o meu unicórnio vão te bater Esse numerozinho que tem aqui, senhores É o quanto a gente bate Tá vendo? Eu dei 3 de dano nele E 2 de dano E eu tomei 1 agora também Porque eu não tinha nenhuma carta aqui Pra tomar o dano por mim, mano Mas, olha só agora Essa aqui é a carta da Malena, moleque A nossa amada Malena Não brinque em serviço E concede 1 de ataque As cartas à esquerda, mano Olha só o que eu vou Ih, tá me mandando carinha, é? Vou mandar um chorinho pra você aí, meu irmão Que tu vai chorar agora Tu vai chorar agora Que a Malena vai turbinar as cartas Que estão em campo A gente vai cair no porradão Olha lá, turbinei as cartas Todas as cartas que estão à esquerda E aí a gente Ih, tá quase que ele Ui, tomou meu filho Ai, a Maleninha apoiou também Deixa eu explicar pra vocês O número que tem aqui É o quanto a gente bate E o número que a gente tem do lado É o quanto a gente aguenta de porrada Então, por exemplo O esquilo dele vai me bater 2 na próxima rodada Mas o meu unicórnio Só tem mais 1 de vida Então se ele bater no meu unicórnio O meu unicórnio morre E eu ainda tomo 1 de dano Gente, agora que ele tá com 14 de vida E eu tô com pouco Como assim? Pera, pera, pera Eu tô pensando no que eu vou fazer Eu vou atacar Eu vou tirar esse esquilo dele Que tá batendo pesadão em mim Eita, ele botou uma outra carta No lugar do esquilo, mano Não tem problema não Nossa senhora, ele me bateu muito Essa carta é muito boa, senhores Eu vou perder Mas ele tá com 9 Calma, nada é impossível Nada é impossível Porque eu tenho 5 de elixir, senhores Então eu posso jogar Esse bebê Que ele é meio que um escudo Ele aguenta 4 de porrada E eu vou jogar essa carta aqui Que bate em todas as direções, mano E vou atacar Vai tomar 2 de dano Porque, eita Ele botou a carta especial do youtuber dele, mano Que tem 2 de escudo, mano Tá vendo? O youtuber dele dá escudo A minha carta dá dano, né, mano Mas bom Agora parece que o jogo tá virando, né não, bebê? Tá virando o jogo, bebê? Eu vou substituir aqui, então O meu bebê de terno Pelo meu unicórnio E vou atacar, senhores Agora tu vai tomar um dano, moleque Tu vai tomar um dano Que tu não tá nem vendo Onde é que tu vai tomar esse dano, entendeu? Eu não queria falar nada, não Mas tu vai tomar um dano só Eita Nossa Eu que tomei O pau de selfie dele bate Eita, moleque O bagulho tá doido, mano Calma aí, calma aí Ai, Jesus Isso aqui tá ficando louco Eu vou colocar a maleninha Pra turbinar os nossos manequins, senhores E também pra bater nele ali depois Cara Ele só tem 2 de mana Ele não vai ter nenhuma carta Pra me bater assim tão pesado, não, mano Ele vai se defender, ó Tá vendo? Porque o dano pesado dele Ia vir pro esse lado aqui, ó Mas ele tá apanhando É O bebê, senhores Ele não bate Tá vendo que ele não tem ataque? Ele só defende, mano Então vamos lá Esse gatinho aqui, ele cura Ele dá um pouquinho de vida Pra cada uma das minhas cartas Mas, mano Eu acho que eu vou ganhar Esse aqui de virada, hein Mas eu acho que eu vou ganhar Esse aqui de virada Algo me diz Ai, moleque Vai tomar Ai, tomou Ele só tá com 3 corações 3x3, moleque Eu tô animada Eu vou trocar o nosso unicórnio, senhores Pelo nosso dinossaurinho Que é o seu nome Que o nome dele é muito difícil Aí, ó Filosofaura É muito difícil o nome dele, mano Vamos atacar Porque a gente vai bater legal, velho Ele vai imobilizar Ai, cacetada A gente não vai bater legal, não Ai, meu Deus Socorro, Jesus Maria, José Ai, meu Deus Ele tá com o escudo Perdeu o escudo Cacetada, galera Essa carta aqui é boa, mano Ele reflete o dano de volta, cara Eu vou trocar o nosso dinossaurão, senhores E vou atacar Vou atacar Tu não vai me aguentar Tu vai perder Tô nervosa, mano Tô tensa Eu tô tensa Não sei vocês, mas eu tô Vem na sua cara Maleninha venceu a batalha Mano Esse joga é muito bom, senhores Porque é um jogo de cartas E além disso, como eu disse Você pode estar cuidando do seu tubizinho No caso eu, tá É só eu que você vai cuidar Cuida só de mim, tá Só de mim E a gente consegue também, senhores Abrir caixas pra estar ganhando cartas O que é super da hora Pra você conseguir montar o deck mais forte que você conseguir, mano E se liga A gente também consegue melhorar o nível das nossas cartas Por exemplo Vou melhorar aqui o nível do nosso unicórnio Que agora ele vai conseguir aguentar mais um de porrada, mano Então, cinco moedinhas No unicórnio nível dois Também aqui o nosso gatinho O gato Snoopy Que ganha mais um de vida, senhores Nível dois no gatinho também O nosso Filoso... Filoso... Raptor É difícil falar o nome dele, mano Também Vamos lá Aumenta aí o nível Ele vai ganhar mais um pouquinho de vida E o nosso esquilo intruso Também Vai ganhar mais um de ataque, moleque Vai bater Exalta um filho Aí sim E galera, olha só o tanto de carta diferente que tem pra você ir desbloqueando e melhorando o seu deck Cara, tem muita, muita carta E além disso, você pode estar customizando aqui o seu quarto Olha só Eu posso, por exemplo, trocar o pôster Eu posso botar um papel de paredes que a gente tá meio que sem ali, né? Deixa eu ver Gostei desse aqui, ó 250 moedas Vou colocar Gostei Mas, ó Tem várias e várias opções Pra você customizar não só esse quarto aqui Mas como também a sua cozinha O seu banheiro O seu quarto E eu queria colocar a maleninha pra comer de novo, senhores E a gente consegue escolher até que tipo de comida que eu vou dar pra maleninha, velho Tem muitos tipos de comida que você vai desbloqueando ao longo dos seus níveis Tem até sushi, mano Mas deixa eu comprar aqui, ó Uma mamadeirinha, né? Afinal, uma maleninha é baby, gente É baby Não tá com fome? Gente, tá recusando comida Rolou, ó, criança E não sou só eu que tem de youtuber, não, senhores Tem vários youtubers gringos Tem youtubers brasileiros também Que vocês podem estar escolhendo Sou eu, o Damiano, o Rato Borrachudo E o BRKS Edu Que você pode escolher pra ser o seu tube Mas eu não queria falar não Que a maleninha é mais bonitinha Tem também a loja, senhores Onde você consegue comprar, por exemplo Cartas pra tá melhorando O seu deck e tudo mais Não, por exemplo Esse bebê de terno Comprei 15 bebês de terno, mano Então eu posso aumentar o nível dele duas vezes, cara Agora o bebê de terno aguenta 5 de porrada E agora, na verdade, ele vai aguentar, meu irmão É 6 Mano, 6 de porrada, galera É bastante coisa, véi E aí você vai melhorando o seu deck e tudo mais E é claro, cuidando da maleninha também Tem minigames que vocês podem estar jogando, né Incline o dispositivo para a direita ou para a esquerda Enquanto o tube solta Sem parar de uma plataforma para a outra Mano, tem muita coisa Mas, na verdade, a maleninha tá precisando enanar mesmo, mano Tadinha, não tá aguentando mais, não Vai lá dormir, fia Vai Descansa um pouquinho E voltando aqui a falar de duelos, senhores Existem ligas, níveis que você pode ir subindo, né Conforme você vai ganhando batalhas, você vai ganhando fãs E dependendo do seu número de fãs Você vai subindo de nível, né Por exemplo, cortiça Nível cortiça tem que ter 300 fãs Pedra, 700 Bronze, 1.200 E por aí vai até você chegar no diamante com 4.200 fãs Se você ganha uma batalha, você ganha fãs Se você perde uma batalha, você perde fãs Então você tem que estar sempre ganhando pra cacete Pra você conseguir um bom ranking, né Porque a gente tem aqui uma tabela de líderes Eu tô no 1.222.379 Esse é meu ranking Mas eu comecei agora, né, senhores Por favor, ó O primeiro cara aqui do ranking Tem 15.420 fãs Eu quero visitar esse maluco aqui, mano Olha aqui o deck que ele usa, mano Não tem essas cartas, não Não possuo essas cartas, não Ô, louco Aí, na moral Eu quero ver o ranking lotado Com um negócio aqui de tube favorito Euzinha, senhores Olha aqui, ó O tube favorito dele é o Fernan Que é um youtuber que fala espanhol, senhores O primeiro local aqui, ó O tube favorito dele é o Domi E o terceiro lugar tem como tube favorito O El Rubius E Euzinha tem como tube favorito a eu Bom, galera Os links pra vocês estarem jogando o MyTube Estão aqui embaixo na descrição Vamos jogar junto Eu vou jogar isso aqui adoidadamente Porque o jogo é muito bom E tem Euzinha Então eu quero ver todos os bonitos Baixando e mandando print pra mim lá no Twitter, hein, mano Eu quero fazer vídeo batalhando com vocês, galera Então o link pra você baixar Tanto pra Android Quanto pra IOS Tá aqui embaixo na descrição Então, baixa Vamos jogar MyTube Todo mundo junto, cara Eu tô muito, muito, muito feliz Com essa novidade E eu conto com a presença de todos os bonitos Jogando comigo, fechou? Mas, bom, a gente vai ficando por aqui Muito bem, abruxi Um beijo da loira E da valeninha E eu fui! Música Música Obrigado.